Qual o limite para a incompetência? O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, bateu todos os recordes em matéria de lentidão e incompetência. São quase oito anos para conseguir começar uma obra que é uma necessidade óbvia. O alargamento de 6,5 quilômetros da BR-232, na saída do Recife, rumo ao Agreste e ao Sertão, como nós estamos vendo. Qualquer estudante de engenharia sabe que não se inicia obras viárias no início das temporadas de chuvas. Mas foi exatamente isso que ele fez. Some-se a isso, minha gente. A época de pico ao turismo, rumo ao interior de Pernambuco. Qualquer pernambucano de bom senso sabe que com o espetáculo da Semana Santa em Nova Jerusalém e o mês de junho tomado pelas festas juninas, o trânsito da rodovia se multiplica. No período, por exemplo, grandes polos atrás multidões, exemplo de Caruaru, Arco Verde, Petrolina, além das festas menores nas cidades, fazendas e sítios. O cidadão também precisa transitar diariamente na 232. Já começa o dia com esse transtorno que nós estamos vendo aqui. São horas de engarrafamento, pressão alta, que são totalmente desnecessários. Paulo Câmara faz jus cada vez mais ao título de pior governador de Pernambuco de todos os tempos. Dê apenas um Google e confira o que eu estou falando. Toda obra rodoviária causa transtorno, mas existem muitas formas de diminuir o prejuízo para os motoristas. O governo do Estado, Paulo Câmara, age de forma tão estabanada que até parece que faz de propósito. Tem soluções? Claro que tem. Acessos alternativos. Você trabalhar 24 horas na obra, não apenas durante o dia e sem trabalhar à noite, trabalhar 24 horas e de noite dá a maior carga no fluxo. Enfim, solução tu tem. O que não tem é competência para fazer o que precisa ser feito. Obrigado. Obrigado.